Muito bem, boa noite a todos e todas. Eu tenho o prazer de estar aqui com a doutora Gabriela Farias Abu Erraj e ela se dispôs a falar no 14º ciclo de palestras do Núcleo de Direito Setorial e Regulatório da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, pelo que eu agradeço a sua presença. Ela falará sobre regulação responsiva e redes de governança na segurança de barragens de rejeitos de mineração e a doutora Gabriela, ela é auditora federal de controle externo no Tribunal de Contas da União, atuou como membro e coordenadora de fiscalizações nos setores de águas e de mineração e atualmente encontra-se lotada na assessoria do ministro substituto Marcos Benkeler Costa. Antes do TCU, ela trabalhou como auditora de controladoria na Controladoria Geral da União. Então, certamente a sua visão é muito interessante porque ela exatamente é a visão da experiência do controlador, né, sobre como que projetos nessas áreas reguladas caminham bem ou mal, né, como que essas questões influenciam, sim, no desenvolvimento dos setores. Então, sem mais delongas, agradecendo novamente a contribuição da doutora Gabriela Farias, eu passo a palavra para que ela possa apresentar o seu tema. Muito obrigado. Obrigada, professor. Eu queria agradecer. Estou honrada pelo convite feito pelo senhor e também por toda a expertise que o senhor trouxe durante a matéria que eu cursei no mestrado, que foi justamente a partir daí que essa apresentação surgiu, pois o professor autorizou a minha entrada, o meu artigo na revista de direito regulatório. Então, essa apresentação é oriunda de um artigo que eu escrevi, que foi publicado na revista. Então, eu queria agradecer, me sinto honrada e queria agradecer também ao CICO pela oportunidade de apresentar um pouco sobre esse setor, que acredito que ainda não seja tão estudado, de uma forma tão aprofundada quanto outros setores, mas que é um setor muito importante para o país, né, e que move grande parte aí do nosso produto interno bruto. Então, eu queria iniciar aqui dando... vou compartilhar a minha tela, tá? Vamos aqui... Meu Deus! Só um instante... Eu sou um pouco ruim de... de tecnologia, gente, me perdoem. Pronto, agora foi. Vocês estão conseguindo visualizar a minha tela? Nós estávamos vendo e daí paramos de ver. Então, só mais um minutinho. Vamos lá. Estamos vendo agora... Isso, estamos vendo a apresentação primeirozinha. Agora está tudo certo. Está ótimo. Bom, então, como o professor bem explicou, essa apresentação é sobre a aplicação de regulação responsiva e redes de governança na regulação de segurança de barragem de rejeito de mineração aqui no Brasil. Os temas que serão discutidos durante a apresentação... Primeiro eu vou fazer... trazer alguns conceitos sobre fiscalização de barragem de rejeito. Vou apresentar mudanças na implementação da regulação após os acidentes trágicos de Mariana e de Brumadinho, se podemos falar em acidentes. Os achados principais de algumas auditorias do tribunal que fizemos no setor desde 2016. Então, vou trazer algumas percepções e constatações que verificamos durante esses trabalhos de auditoria. Vou trazer um pouco uma reflexão sobre esse modelo, mesmo após dois desastres, um praticamente seguido do outro, como que o modelo regulatório caminhou. Também vou trazer um pressuposto muito importante para a teoria da regulação responsiva, que é a participação da população em redes de governança, no caso, que está inscrita na Política Nacional de Segurança de Barragens, que é a base legal para a regulação da segurança de barragens. E como que é a aplicação, tanto ao caso concreto, como da teoria da regulação responsiva para países em desenvolvimento. Então, o foco será mais em países, para países em desenvolvimento e suas peculiaridades, e na linha da regulação por meio de redes de governança. Bom, a agência que é responsável pela regulação das barragens de rejeitos é a ANN, é uma agência recém-criada, que foi substituída, em substituição ao DNPM, um Departamento Nacional de Produção Mineral, um departamento super antigo, octogenário, que em 2018, essa agência, então, que na verdade é o DNPM com vestes e responsabilidades de agência reguladora, foi instalada. Então, só para recordar, né, o rompimento de Brumadinho aconteceu em 2019. Então, assim, a agência estava se instalando, estava começando a funcionar como agência reguladora e logo caiu no colo da agência essa situação tão grave e triste. Então, a agência, ela teve que realmente fazer um trabalho hercúleo para conseguir dar conta dessa enxurrada, né, de demandas que aconteceu após esse acidente, vamos falar assim, para não também cometermos injustiças a dizer. Então, a atuação dessa agência é pautada pela Política Nacional de Segurança de Barragens, que é uma política tanto para barragens de mineração, como de usos múltiplos, de energia, enfim, todas as barragens que existem no país. Alguns conceitos, só para a gente começar a estabelecer um pouco mais de conhecimento em segurança de barragens, então, além dessa política, a gente tem que a responsabilidade pela segurança da barragem é do empreendedor. Então, a empresa detentora da barragem, que opera a barragem, é a responsável pela sua segurança, não é a agência. A agência tem a responsabilidade de fiscalizar para garantir que a conduta do empreendedor esteja adequada aos objetivos da política, mas ela não é a competente por garantir a segurança. A competência é do empreendedor, privado ou público, a depender da barragem. Então, e essa fiscalização da agência, ela parte de uma premissa muito básica, que eu vou voltar aqui várias vezes e bater nessa premissa, porque eu não posso deixar de pautar mesmo que essa regulação, ela parte de que o empreendedor apresenta informações verdadeiras e tempestivas. Isso é o princípio básico de todo o modelo regulatório que está baseado nessa premissa. Bom, Mariana e Brumadinho, o que aconteceu ali na regulamentação após esses dois rompimentos? Mariana aconteceu em 2015, era então o DNPM, não era a ANM que estava ali regulando. teve uma série de alterações infralegais, tornando muito mais rígidos os mecanismos de controle dessas atividades das manutenções, das inspeções. Só que mesmo após ter feito todo o marcabouço regulamentador novo com uma nova sistemática bem mais rígida, em 2019 aconteceu um outro desastre que, infelizmente, levou a vida de quase 300 pessoas. Então, assim, um desastre ambiental gravíssimo, patrimonial e cultural também. Então, mesmo após dois acidentes, mesmo após um acidente super expressivo mundialmente, logo em seguida aconteceu outro, por mais que se buscasse a discussão e melhorias na regulação e na regulamentação da segurança dessas estruturas. O que foi verificado? A gente fez, então, auditorias, tanto em Mariana como em Brumadinho. E o que foi verificado à época? Na auditoria de Mariana, que foi finalizada em 2016, que tinha o objetivo não só de verificar o ocorrido com a barragem do fundão. O que aconteceu, de fato, na atuação do DNPM, que é o âmbito da limitação do escopo, que é o escopo da fiscalização do tribunal, que é a atuação do agente regulador e não da empresa privada. O que teria acontecido na atuação do DNPM referente a o fundão e também em relação à segurança de barragem geral, porque até então não tinham acontecido, não tinham sido realizadas auditorias tão contundentes para avaliar mais a fundo como que era essa fiscalização da segurança. Então, foram verificados três achados principais sobre os temas, né? Marco regulatório, a fiscalização em si, que de não atendia aos objetivos da política nacional e da estrutura, a capacidade operacional, estrutura física, estrutura de pessoal do departamento que era deficiente. Então, o que se verificou foi que, de fato, o marco regulatório, ele era um marco positivo. A política é muito bem estruturada. Ela continha todos os requisitos e elementos de uma política bem formulada. Só que faltava regulamentação e critérios específicos para classificação de barragens, para dano associado, para mapa de inundação, de estabelecer responsabilidades, enfim, tudo isso que permeia a fiscalização da segurança dessas estruturas super complexas. Então, foi contratada uma consultoria pelo, então, departamento, a fim de sugerir uma consultoria técnica especializada para sugerir um aprimoramento na regulamentação. E vocês vão ver aqui que eu vou colocar monitoramento aqui, porque todas as auditorias do tribunal, elas são monitoradas. Então, você faz a auditoria, estabelece recomendações, determinações, enfim, multas, audiências, oitivas, e a partir disso, você faz o monitoramento para entender como que essas determinações e recomendações foram, de fato, implementadas e em que medidas elas foram implementadas. Então, após o monitoramento, que ocorreu em 2018, foram realizar, verificou-se que foram realizados uma série de debates, uma série de fóruns, a fim de que se tivesse uma evolução no marco regulatório, né? E uma nova portaria, 70389 de 2017, foi desenvolvida a partir desses debates e da sugestão dessa consultoria. Então, a gente teve um avanço regulatório após esse acidente. Mas, que ao mesmo tempo que houve essa melhoria, o que se verificou foi que o DNPM não dispunha de meios e instrumentos para verificar a veracidade dos dados informados. Então, na realidade, ele colhe as informações, mas ele não consegue verificar se, de fato, essas informações condizem com a realidade. E eu vou apresentar mais para frente o caso de Brumadinho, com todos os reportes feitos, vocês vão ver o tanto de discrepâncias que ocorreram do reporte interno da Vale para dentro da Vale com as informações prestadas da Vale para a ANN, para a agência reguladora. Então, após Mariana, foram fiscalizadas todas as barragens em conjunto com uma consultoria, teve a criação de um sistema, que foi uma coisa que o tribunal bateu muito, que não existia nenhum sistema informatizado para gerir esses empreendimentos. O Brasil tem uma quantidade de barragens considerável, principalmente o estado de Minas, do Pará também. Verificou-se que a fiscalização era precária, limitada, incompatível com as boas práticas de controle. Eles não analisavam tempestivamente e qualitativamente os documentos. Eles simplesmente recebiam, aceitavam e esses documentos não eram qualitativamente tratados. Então, após essa criação do sistema, realmente teve uma evolução muito grande, porque o sistema faz o cruzamento dos dados, com essa portaria nova, eles fizeram uma classificação dessas barragens, então as barragens são classificadas de acordo com o dano, por exemplo, quanto que ela poderia destruir do meio ambiente, quantas pessoas ela atingiria, que rios, que lagos, chegaria ao mar, enfim, qual é o impacto disso, dessa barragem. Então, a partir do rompimento de uma barragem. Então, eles fizeram, de fato, todo um estudo para começar a classificar de uma forma mais verídica e mais real essas estruturas. Também, o que se verificava era um planejamento muito ineficaz por conta de falta de critérios, de empreendimentos que permaneciam longos períodos, 10, 15 anos sem supervisão, e a ausência de rotina, de planejamento, enfim. O DNPM é uma agência muito nova, mas o departamento, ele tinha uma cultura cartorial muito grande e ele tinha um déficit muito complexo para fiscalizar estruturas tão complexas, tão grandes, de empresas tão poderosas, né? Então, o que também se verificou foi que as vistorias, elas careciam de padronização. Então, por exemplo, cada fiscal fazia de um jeito. Então, o fiscal de Minas Gerais, ele tinha um procedimento, o do Pará fazia de uma outra forma, você não tinha uma uniformidade dentro do órgão para, de fato, classificar, verificar como que estava a segurança dessas estruturas. Então, eles fizeram toda a atualização de um manual de fiscalização, enfim. Vários esses aprimoramentos internos mesmo de melhorias. Então, o que a gente verifica aqui, em resumo, é que o processo de fiscalização de barragem de rejeito realizado pelo DNPM não atendia os objetivos da política. Mas que com o controle que a gente fez com as fiscalizações, com o olhar que a gente colocou em conjunto com o próprio departamento e com todos os atores envolvidos, foram os benefícios que a gente colheu de nova portaria, de criação de sistema, de manuais, de formulários. Então, a gente começou a ter uma regulação e uma regulamentação um pouco mais estruturada. Então, houve um aprimoramento, mas que, obviamente, persistiu em muitos pontos de melhoria. Não é à toa que a gente teve um outro acidente. Então, o último achado versa sobre o grave déficit institucional. O DNPM tem limitações orçamentárias e financeiras, um quadro técnico muito deficitário. Inclusive, recebeu grande quantidade de anistiados. A gente tem uma auditoria sobre isso, mais de 200 anistiados. Um órgão que tem menos de 200 servidores. Uma capacitação, não tinha plano de capacitação, enfim. Então, tudo isso leva a crer o quê? Que uma fiscalização, a fiscalização é frágil, deficiente, não atinge os objetivos da política. O que acarreta o quê? Consequentemente, riscos de novos desastres. Que, de fato, se configurou. Perdão. Após Brumadinho, fizemos uma nova auditoria, que o Acordo não saiu em 2020. Que foi o acompanhamento de Brumadinho. Esse acompanhamento no tribunal, ele tem um processo mais longo, que você fica dois anos acompanhando ali. Determinada ação de controle, determinado órgão ou programa de governo, enfim. Para ver como que essa evolução está acontecendo. Como que eles estão implementando as recomendações e as determinações. Então, esse acompanhamento, ele já foi mais focado em Brumadinho mesmo. Com o objetivo de apurar causas e responsabilidades no que tange a ANM. E o que a ANM fez para mitigar os danos e evitar as novas ocorrências de novos incidentes graves em barragens de rejeito. Nesse acompanhamento, o que se verificou foi que, na verdade, de acordo com as informações que a ANM detinha no momento do acidente, ela agiu em conformidade com a legislação, de acordo com a classificação de categoria de risco que a barragem se encontrava e de dano potencial associado da estrutura, de acordo com as informações prestadas pela Vale, pelo entendedor, no sistema. Então, o que a gente conseguiu perceber na auditoria é que, na verdade, a ANM não teve acesso às informações para que ela atuasse. Porque, se ela tivesse, ela teria tido uma postura completamente diferente, como, por exemplo, de fazer inspeções diárias, de ir lá acompanhar a estrutura, de exigir do empreendedor uma série de medidas de consultoria externa, de evitar percolações, de liquefação, enfim, uma série de termos técnicos que aqui não vem ao caso, que a ANM teria exigido, porque sim, aí sim, ela poderia ter acesso às informações necessárias para que ela atuasse. o que não aconteceu. Então, a gente ainda verificou que, por mais que a regulamentação tivesse melhorado, que a ANM tivesse feito um esforço hercúleo para realmente melhorar tudo isso, não existe ainda alguns critérios básicos para classificar as anomalias que os empreendedores verificam durante as inspeções regulares e acabam que esses empreendedores têm suas próprias metodologias e critérios próprios. Não sei se isso seria realmente suficiente você criar uma série de outros critérios para classificar essas anomalias, porque realmente a portaria tem muitos critérios, se isso seria suficiente para evitar novos acidentes, por mais que seria desejável você ter uma coisa mais fechada em relação a esses critérios. Mas, então, vou dar um exemplo. Qual é o impacto dessa fragilidade de você não ter, nos normativos, critérios muito bem detalhados, específicos, mas, ao mesmo tempo, também corre o risco de ficar muito burocrático e engessado. Vou dar aqui um exemplo, em relação ao nível da superfície preática. Os consultores externos, porque hoje em dia é obrigatório, de seis em seis meses, contratar consultores externos ao empreendedor para que se faça uma inspeção regular, que solte um relatório e que emita uma declaração de condição de estabilidade, que é um documento assinado pelo empreendedor e por essa consultoria externa, que no caso de Brumadinho foi a Tractibel e depois que foi substituída pela Tuvo Sud, que depois eu vou comentar esse caso também, eles perceberam e demonstraram preocupação com o nível da superfície preática. Só que, como não havia um critério objetivo de avaliação para essa anomalia, porque são inúmeras, imagine, a quantidade de anomalias que não pode acontecer numa barragem de rejeito e mineração, com cinco, seis alteamentos. Então, o que a auditoria verificou é que o empreendedor decide com critérios próprios. E, nesse caso, ele optou por não reportar essa anomalia. Outro achado. Aqui, essa foto à esquerda, é uma foto que o empreendedor, no caso a Vale, todas as vezes que eles vão lá fiscalizar, eles têm que preencher os formulários de inspeção, apresentar fotos. Essa foto foi apresentada num extrato de inspeção regular. Primeiro, de 2017, segundo, terceiro, quarto, décimo terceiro, décimo quinto, enfim. Então, você vê que a confiabilidade das informações que foram inseridas no sistema, pela Vale, não é, de fato, a gente não tem uma confiabilidade, na verdade. Então, um outro achado que a gente verificou foi que não existia um projeto executivo do terceiro alteamento. Brumadinho, a barragem é montante, né? Então, ela é rejeito sobre rejeito. Você tem um dica de partida e aí você vai colocando os rejeitos um em cima do outro, que são chamados os alteamentos. Você, obrigatoriamente, teria que ter os projetos executivos desses alteamentos para você ter noção de como que eles foram construídos para você continuar alteando a barragem. E o TCU verificou que o projeto executivo do terceiro alteamento não foi localizado. Questionamos a NEM, a NEM não, não, essa falha não, infelizmente, não tinha sido verificada. Depois, a NEM notificou a Vale e a Vale disse que realmente não tinha, não tinha sido disponibilizada. Ocorre que, se esse terceiro alteamento, se essa informação tivesse sido identificada, a categoria de risco dessa barragem passaria de 27 para 37 pontos, o que elevaria a categoria de risco dessa barragem. Então, de fato, o que a gente percebe é se a gente pode questionar se as inspeções foram, de fato, realizadas, se elas foram, se os reportes foram feitos, né, porque pode haver, sim, pelo empreendedor, ele perceber que ele coloca uma foto, uma vez, duas, três, quatro, e nada disso é percebido, porque realmente é complexo que a agência verifique a veracidade de todas as informações, porque o sistema é totalmente dependente da boa vontade e da idoneidade dos empreendedores, se eles têm incentivos para cumprir os prazos e procedimentos impostos pela política. Aparentemente, eles não têm esses incentivos, né, para cumprir, de fato, o que deveria ser feito. Então, a partir daí, a gente tem algumas reflexões a serem feitas, principalmente, que é a conjunção de mecanismos de compliance enforcement e de controle social na política são cruciais para garantir que esse tipo de interação regulado-regulador não seja tão dependente, assim, né, o regulador é completamente dependente do regulado e não tem uma outra alternativa, porque ele não vai conseguir, ele não tem nem capacidade operacional para verificar todas as barragens e os documentos que são super complexos de todas as barragens. Então, o que eu defendo, né, nesse artigo, é que a utilização pelo regulador de estratégia para potencializar a compliance e a comunicação das empresas com os entes nacionais, subnacionais de interesse, seria interessante começar a pensar numa forma responsiva de regulação, porque essa não está funcionando, essa não está sendo interessante para o interesse público, para a população, para o meio ambiente, para o país, né, então, essa é uma questão crucial para a gente refletir, né, como que a gente quer levar daqui para frente essas estruturas, a segurança dessas estruturas? Já tivemos dois acidentes? Bom, então, na política, a política, ela é clara. A política tem como fundamento a participação direta e indireta da população, o que não aconteceu. Por exemplo, no caso de Burmadinho, não teve nem alerta sonora para a população. A população não tinha feito simulado para como que iria sair de uma situação de emergência, mas se bem que ela nem sabia que ela estava numa situação de emergência, porque não tinha sido reportada, né, então, o que a política coloca como diretriz é que a gestão das seguranças do país deve ser participativa, voltada a segurar que a população e os entes subnacionais, em caso de acidente, sejam informados dos resultados, das revisões, das fiscalizações e das condições dessa estrutura. Ai, não está passando. Só um momento que travou o meu slum. Bom, então, o que a gente verifica é que, após toda essa conjuntura de dois acidentes, de várias revisões, de vários debates, de muitos seminários, apesar de todos esses esforços para atualização do modelo de regulação, o mero cumprimento das disposições normativas não foi e não é capaz de prevenir novos acidentes tão graves como esses. Sim. Bom, mais reflexões aqui. Como a gente percebe, né, há uma simetria de informação e há uma falta de mecanismos de compliance. Então, com isso, e em conjunto com a inexistência de instrumentos para exigir a implementação dessas recomendações, das inspeções, então, porque quando, o que que acontece? Por que que eu falo de exigir a implementação das recomendações das inspeções? Quando o empreendedor vai lá fiscalizar, ou quando o consultor externo vai lá fiscalizar, ele traz uma série de recomendações para a manutenção dessa estrutura. Ninguém controla isso, a empresa faz isso como ela pretende, quando ela pretender, porque a agência não tem condição e o sistema não faz esse alerta de se essas recomendações foram cumpridas ou não, só se forem recomendações muito estruturantes, em um nível de alerta muito alto. Então, que mecanismos poderiam ser instituídos para mitigar essa dependência? O que que a gente poderia pensar, que reflexões que a gente poderia trazer para que a gente diminua essa dependência? Porque a gente já percebeu, mais de uma vez, que essa dependência é muito devassadora. Então, por isso daí vem o propósito, o propósito desse artigo, de verificar em que medida podem ser adotadas ações para a promoção da participação direta e indireta da rede de governança de barragens de rejeito, que é um pressuposto anterior à aplicação da teoria da regulação responsiva, porque aqui a gente ainda está falando de pressupostos anteriores de responsividade. Então, para a gente contribuir, com o intuito de contribuir para uma cultura de segurança de barragens e de prevenir novos acidentes nas barragens de mineração. Então, como é que a gente consegue iniciar uma articulação com essa comunidade, com a população ajusante da barragem, com os órgãos ambientais, com a sociedade civil organizada, de toda essa rede de governança que gira em torno dessas estruturas, com a promoção de mecanismos de participação, com a participação da população em simulados, em ações preventivas, emergenciais, em ter mais contato com as empresas, em conhecer melhor como que funciona a fiscalização dessa segurança de barragens, dessas barragens que estão acima deles. Então, que o regulador incentive e promova a interlocução e articulação dessa rede de governança. Porque, além de dar o direito, a política dá o direito à participação, mas o regulador tem que promover, incentivar essa participação. Não adianta a política dar o direito se não há um panorama, um cenário favorável a isso. Pelo contrário, o que a gente vê que são mineradoras gigantescas, multinacionais, com ações em bolsa, enfim, empresas trilionárias, que talvez tenham grupos corporativos que não sejam tão abertos a esse tipo de interlocução. Então, a gente primeiro tem que dar um passo um pouco atrás para começar a trazer um pouco essa percepção de que é importante para o país e para a segurança das barragens, o estímulo à participação direta e indireta da população, pelo menos em ações preventivas e emergenciais, incluído aí o plano de ação de emergência, o PAI, o PAI-BM, no caso de barragem de mineração, e o acesso ao seu conteúdo. O PAI-BM é um documento que, teoricamente, teria que ser de fácil acesso e teria que ser amplamente divulgado, que é um documento que diz o que, leigamente, o que você vai ter que fazer, população, defesa civil, bombeiro, polícia, todos os órgãos ambientais, enfim, envolvidos, o que você vai ter que fazer em caso de uma ruptura? Como que você vai ter que se comportar? Para onde você vai? Quem você recorre? Enfim, todas as estratégias. Pelo menos esse documento tem que ser discutido e aberto, para que a gente tenha, pelo menos, um pouco mais de transparência e justiça com esses grupos de interesse. Bom, e quem que seria a população mais interessada? Na portaria 70389-2017, a gente tem a ZAS. A ZAS é uma zona de autossalvamento em que o empreendedor, e ele, apenas ele, vai ter condições de alertar a população. De quê? De que um problema na estrutura ou um rompimento está iminente. Porque é uma distância do rompimento da onda de inundação de 30 minutos ou de 10 quilômetros. Então, não tem órgão público que tenha condição de alertar isso. Só o empreendedor mesmo, que teria que alertar a população da ZAS. Então, em especial, essa população é a população mais interessada, diretamente, porque aí sim afeta a vida dela e de toda essa comunidade. Então, após Brumadinho, a gente teve uma obrigação de que coisa que não acontecia antes, antes, realmente, a portaria trouxe novas atribuições e obrigações ao empreendedor no sentido de comunicação com a população interessada. Então, obrigou-se o empreendedor de, em conjunto com essa equipe externa contratada, que eles têm que contratar de seis meses, enfim, realizar um seminário orientativo anual com as prefeituras, órgãos de defesa civil, colaboradores e população inserida nas ZAS, alertando sobre os riscos, procedimentos e fluxos existentes. Isso é o mínimo. O mínimo, você virar para a população e falar, olha, se essa barragem romper, vai acontecer isso, isso e isso. Você tem que fazer isso e isso para salvar a sua vida. Então, é o mínimo. Então, hoje em dia, isso está na norma. Então, além disso, tem programa de treinamento, tem estabelecer, em conjunto com a defesa civil, estratégia de alerta. A defesa civil aqui é um ponto crucial e as defesas civis precisam ser fortalecidas nesse caso, porque ela que faz essa comunicação entre população e empreendedor também. Então, e alertar a população que em Brumadinho a população não foi nem alertada, se declarasse um nível 3 de emergência. Bom, e a agência? A agência, como falei, logo no primeiro vez de vida da agência teve o rompimento de Brumadinho. Então, é uma situação muito complexa, porque a gente tem uma agência extremamente fragilizada que está se estruturando, é a primeira gestão da diretoria da agência, que é oriunda de um departamento que quando eu ia fiscalizar, existiam técnicos muito bons, realmente, o pessoal da fiscalização de barragem tira o chapéu, mas, assim, sendo sincera, quando você ia na agência, você não tinha nenhuma maçaneta na porta do banheiro, essa era a situação que o DNPM vivia, agora eles estão com o prédio alugado e está melhor, mas, assim, a agência tem um papel importantíssimo, crucial, para salvar a vida, das meio ambiente e tudo mais, mas não tem condições mínimas de atuação, eu acho que agora eles vão fazer um concurso, mas tem muitos anos que a ANM está solicitando pessoal e eles fizeram até um, o Ministério de Minas e Energia fez até uma série de normativos estimulando o pessoal para a ANM para ver se melhora a situação, né? Bom, então, quais são as atribuições principais da agência? Fiscalizar a gestão, fazer a verificação in loco das estruturas e essas verificações in loco, elas são especialmente planejadas de acordo com as informações que os empreendedores prestam para que ela determine qual vai ser a priorização de qual barragem ela vai primeiro, implantação e manutenção de um cadastro, então, ter um cadastro nacional, né? De classificar essas barragens e de regulamentação. Então, na prática, o que a ANM faz? Não só isso, mas especialmente isso. Ela recebe, via sistema, documentos técnicos elaborados pelos empreendedores e consultores externos. Então, a atuação da agência, mais uma vez, vou bater nessa técnica, a atuação dessa agência é pautada pelas informações declaradas, das vistorias e das condições estruturais das barragens. Então, o grande desafio do sistema é justamente a sua premissa principal, que ela é dependente da integridade e da confiabilidade dos dados apresentados. Essa característica dessa formatação regulatória reforça a necessidade de mecanismos regulatórios e de controle sobre as atividades voltadas para essas estruturas e quem mais seria interessado além desses dois atores, agência e empresas, vários outros atores que giram em torno dessa rede de governança, que a gente vai falar um pouco mais à frente. Então, agora eu vou trazer um pouco no caso Brumadinho, as consequências dessa dependência dessas informações, da veracidade dessas informações. Então, algumas informações muito importantes que constavam no sistema interno da Vale e nas fichas da Vale de inspeção desses técnicos não eram as mesmas inseridas no sistema, o que impediu que o sistema alertasse os técnicos da agência de situações com potencial comprometimento da segurança das estruturas. Então, um exemplo, os DHPs, os DREMs, em 2018, a Brumadinho rompeu em 25 de janeiro de 2019. Então, em 2018, a Vale optou por instalar uns drenos para controlar o nível de água da estrutura. Em barragens à montante, que é o caso de Brumadinho, que inclusive hoje em dia é proibida e elas vão ser descomissionadas, o que também é uma situação que exige muito da agência, porque você descomissionar uma barragem também é super complexa, porque pode ter rompimento. Então, essas barragens da montante hoje em dia não são mais permitidas, porque elas são mais arriscadas mesmo. Para instalar esses drenos nesse tipo de barragem, é ainda um pouco mais complexo, mais temeroso. Então, segundo os técnicos da ANM, quando eles utilizaram essa opção, era algo que deveria ser pensado com muito cuidado, porque poderia gerar uma pressão, provocando um processo de instabilização do maciço, o que de fato foi verificado. Então, durante a instalação de um dos drenos, foi detectado presença de sólido como uma brita, o que é considerado anormal. O que a Vale fez? Ela decidiu não mais continuar com esse dreno, interrompeu a instalação, vedou o furo. Isso nunca foi reportado à ANM. Outro problema com dreno. Em outro DHP, teve um problema de percolação, que é quando a água passa direto, atravessa, chegando no talude, que é a frente da barragem. E aí, na ficha do técnico da Vale, ele marcou um problema com percolação nível 6, certo? O que significa que tem uma umidade, surgência, mas que também não é nada que comprometa a estrutura. Já no SIGBM, que é o sistema, foi reportado nível 0, quando está totalmente controlado, e 15 dias depois nível 3, que é a umidade que está controlada. Só que quando os técnicos da ANM depois do rompimento foram avaliar a ficha de inspeção e as fotos, na verdade, a pontuação deveria ser marcada como 10, como uma surgência com comprometimento da estrutura. Então, a gente volta ali naquele achado de auditoria pós-brumadinho, de que há uma certa falha na regulamentação desses critérios, dessas anomalias. Mas, ao mesmo tempo, que também eu fico me questionando até que nível a regulamentação pode chegar, porque são requisitos tão técnicos e específicos de cada barragem que, de fato, acaba que você fica dependendo da expertise técnica e da, entre aspas, boa vontade do empreendedor de reportar tecnicamente correto, com a prudência correta que exige essa estrutura. Então, se a Vale tivesse marcado com nível 10, automaticamente a B1 que foi a que rompeu, seria prioridade de inspeção, teria inspeção diária com reporte diário e teria ter sido feito vários esforços para controlar essa percolação. Também não foi reportado para a NM. Outra situação, durante essa perfuração, os piesômetros, que são equipamentos que medem a pressão da água, eles subiram em janeiro, dia 10, a barragem rompeu dia 25, subiram e entraram em nível de emergência com aumento da pressão. A NM também não foi informada. Então, a Vale detinha todas as informações, ela resolveu, achou que não era necessário o reporte. Ela cumpriu o que estava na lei, ela cumpriu o que estava na portaria, teoricamente. Só, assim, talvez falte de fato incentivos, eu não sei exatamente como que isso poderia ser solucionado, eu estou aqui para trazer uma reflexão e propor uma forma de se tentar melhorar esse controle, mas como solucionar a vontade e estimular a vontade do empreendedor de de fato falar a realidade técnica do que está acontecendo. E por que não atrelar aos reportes internos aos externos? É um pouco contraditório você avali e reportar internamente uma coisa para ela mesmo e não externalizar essa informação. outra coisa que aconteceu em dois momentos é que o radar das movimentações do talude o talude se movimentou fora do padrão em dois momentos e também não teve reporte. O último reporte que teve o penúltimo reporte antes do rompimento dia 8 de janeiro foi enviado a NEM dia 30 ok eles têm um prazo e tudo mais após o rompimento e ainda constava desse do dia 1 que não possuía nenhuma anomalia só que no dia 15 do 2 após o rompimento a empresa entregou um último reporte de vistoria do dia 22 três dias antes em que todas as irregularidades foram reportadas só que ela reportou isso depois ou seja todas as irregularidades foram reportadas depois e por mais que a regra exija que o reporte seja quinzenal um caso de situação de anomalia isso é muito claro na norma deve ser reportado imediatamente em situação de anomalias como nesse caso de pesômetro drenos radar movimentação de talude sólidos na barragem enfim uma série de anomalias que não foram reportadas seria necessário que sim o sistema ou a regulamentação evolua para que isso não aconteça mais então o que o diretor da NEM Eduardo Leão afirma é que o sistema funciona com base em fiscalização responsiva onde o empreendedor tem a obrigação de fazer o reporte sempre de forma idona e clara são com essas informações que o sistema inteligente trabalha e aciona todos os mecanismos para evitar os problemas e evitar desastres terríveis como o de Brumadinho então o que a gente percebe é o que? que nós estamos na mão das empresas basicamente é isso porque a gente tem uma agência reguladora que não tem capacidade operacional e que nem teria mesmo que fosse gigante enorme uma agência super potente vamos falar assim de uma forma bem leiga talvez mesmo assim lógico que ela é fragilizada mas mesmo se ela fosse uma super agência reguladora será que ela conseguiria evitar que esses reportes não fossem transparentes e claros? não sei bom essa situação toda que eu comentei então reforça e instiga a gente a pensar em uma formatação responsiva da regulação né porque a gente tem uma fala regulatória a gente precisa de ter uma comunicação contínua e baseada em regras de integridade das empresas com agência com os grupos de interesse com os vários atores envolvidos na segurança do empreendimento né como os órgãos ambientais federais estaduais corpo de bombeiro polícia defesa civil sociedade civil agricultores comunidades quilombolas indígenas população atingida enfim empresas que passam que o rio passa né pescadores enfim todas essas todas essas pessoas que Brumadinho e Mariana chegou ao mar né o rejeito então aqui vou trazer mais um exemplo né de como que essa situação é super super esdrúxula assim posso falar porque a gente tem uma falta de transparência tão grande que assim a regra ela melhorou muito né o normativo ele evoluiu por exemplo essa obrigatoriedade de contratar uma consultoria externa uma auditoria externa para elaborar semestralmente um relatório de inspeção regular com assinatura de IDCE com ART tudo isso declarando a estabilidade eu declaro a condição de estabilidade da empresa realmente foi foi uma evolução muito grande só que o que aconteceu em Brumadinho foi o que? Uma falta de transparência e uma falta de mecanismos de compliance sobre o mandamento dessas contratações e o resultado porque o que aconteceu foi que a Vale contratou uma empresa com auditores externos que se que se abstiveram de fornecer as declarações favoráveis então a Tracte Bell ela não se negou ela se negou perdão a emitir a DCE para B1 a Vale contratou a Turvisud e aí a Turvisud deu a declaração de condição de estabilidade da barragem e a Vale comunicou o que? que em razão de divergências de critérios utilizados para avaliar a segurança geotécnica para o modo de falha de liquefação a empresa não mais seria responsável por conduzir os trabalhos de inspeção então ela simplesmente trocou a empresa uma deu a outra deu a declaração de estabilidade então assim isso a INM não tem condição de saber porque é um procedimento interno a população também não então só quem sabe mesmo é a Vale e é isso então assim nesse caso no formato que existe nos mecanismos que a gente tem na política hoje a mineradora poderia contratar diversas empresas até conseguir um laudo pela estabilidade mesmo que outras tenham se negado a emitir e isso não é reportado porque não é obrigatório o reporte então a caracterização dessa falha deve sim motivar a criação de amarras regulatórias baseadas por exemplo no controle pela rede de governança sobre essas inspeções né então a proposta de aplicação de teoria da regulação responsiva no caso da fiscalização de barragem de rejeito ela ela pode auxiliar a agência tanto na fiscalização como na coleta de informações relevantes fortalecendo o sistema atual que é autocentrado na confiabilidade das informações então assim antes mesmo da gente pensar numa responsividade a agência teria que dedicar esforços para discutir essas medidas refletir com a população chegar junto com os grupos de interesse e de fato ver como que eles poderiam ser importantes como que eles poderiam atuar né e não só em simulados não só em seminários em ah você tem que correr pra cá e você pra lá né quando ocorre um rompimento mas como eles poderiam ser de fato atores importantes com poder decisório pra pra nesses casos né então assim e tem um outro aspecto que eu concordo que é um pouco polêmico porque a partir do momento que você dá transparência você também pode acabar assustando um pouco a população porque tem muitos termos técnicos né quando você fazer uma fiscalização de uma barragem que tem lá liquefação percolação nível 0 nível 3 enfim que pode levar a uma comoção social e alardes inverídicos que não seriam auxiliares ao sistema né que não melhorariam então realmente você tem que fazer essa dosagem entre obviamente que os dados tem que ser abertos e quanto mais abertos melhores mas como passar essa informação de que forma e quem faria o filtro né pra que essa informação chegue de uma forma que não cause uma combustão social né essa população ajudante da barragem né e que não de fato não não prejudica até as empresas né porque querendo ou não essas empresas tem ação em bolsa enfim eles também não não podem se dar o luxo de sair reportando tudo e as informações serem distorcidas pela pelos leigos né bom então a teoria da regulação responsiva eu não vou entrar muito nela porque também não é minha expertise né o professor Iório tem muito 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 mais a contribuir eu só vou dar uma pincelada aqui pra gente pautar um pouco os próximos passos mas então a teoria ela nasceu em países desenvolvidos né então aqui a gente tá aplicando em países em desenvolvimento com um enfoque nas redes de governança na governança nodal então é que ela então ela nasceu em países desenvolvidos baseada no binômio persuasão punição que no início você tem um diálogo e quando essa falha você vai escalonando gradativamente rumo a punição de forma que os reguladores devem responder a qual efetivamente as empresas e os cidadãos estão se autorregulando antes de decidir intervir né então essa aplicação envolve ouvir várias partes interessadas pra fazer uma escolha deliberada e inclusive os autores deixam claro que essa teoria ela é sim super possível de ser aplicada em casos de regulação de coisas impactantes como por exemplo energia nuclear barragens não tem nenhum problema em relação a isso né por ser uma coisa que afete muitas vidas bom então a regulação responsiva a teoria ela tem como base uma pirâmide responsiva que é mais simples de todas né tem inclusive diamante enfim tem várias formatações que inclusive são flexíveis e devem ser estruturadas de acordo com cada área de regulação e cada agência e cada modelo mas de forma que essa pirâmide inicie com uma justiça restaurativa com base num ator virtuoso um ator que haja ainda de uma forma mais favorável do que um ator simplesmente racional que só está ali cumprir o que é desejado ele vai além após essa esse início de iniciar com essa justiça restaurativa caso não traga os benefícios colhidos passa-se a dissuasão quando o ator é racional e a partir do momento que o ator se mostra irracional e competente você tem ali o topo da pirâmide que ao final de tudo poderia levar a uma incapacitação então em países em desenvolvimento aqui trazendo a perspectiva dessa teoria para o nosso caso ela é uma teoria considerada sim atrativa em especial por considerar que nenhum governo tem condição de fazer cumprir todas as leis e que essas nações ainda tem uma baixa capacidade de informe então os estados em geral ocorre um grande risco de captura de corrupção nos negócios e ainda mais quando os reguladores não tem tantos recursos como é justamente o caso que a gente desenhou aqui foi muito bem desenhado esse caso aqui então nesse contexto os autores defendem a necessidade central de envolvimentos mas é necessidade central não é secundária é que eles tem que estar juntos com os outros dois atores as empresas e reguladores na supervisão vigilante da aplicação regulatória e aí eles falam das ONGs né então as ONGs dos países desenvolvidos são bem estruturadas tem recursos e tudo mais aqui em países em desenvolvimento as ONGs ainda elas não têm ainda essa estruturação tão bem delimitada né mas mesmo assim eles explicam que na realidade a partir do momento que você faz uma escalada em rede você consegue ter vários pequenos atores atuando em conjunto e se fortalecendo né então quanto mais frágil maior a quantidade de atores e aí mais pra frente eu vou mostrar um pouco isso então a regulação é baseada frequentemente em uma cooperação de dois atores né o regulador e o regulado mas existe uma gama de outros atores que eu já falei aqui no caso da mineração que eu já até citei que tem seus interesses impactados então por que não né por que não começar a se pensar em formas de melhorar essa cooperação porque ao mesmo tempo que você tem uma empresa regulada e um regulador próximo você também abre perspectiva de cooperação mas você também abre perspectiva de captura contra o producente e de corrupção a partir do momento que essa indústria é muito tem uma cooperação muito próxima e frequentemente é aplicada punições nela aqui trouxe só um exemplo de uma fiscalização interessante que a gente fez no tribunal sobre a exposição da administração pública a fraude e corrupção porque como eu estava falando antes né a gente tem essa interação é importante a cooperação mas a cooperação também tem o outro lado de ter o risco da captura e da corrupção e a NM aqui ó vocês conseguem até ver junto com a NTT tá aqui circulado ela ficou no ápice do mapa então ela ficou num índice de fragilidade de controle altíssimo né de exposição a fraude e corrupção então a gente tá falando de uma agência que além de ter uma capacidade baixa ela também está altamente exposta a fraude e corrupção e pra isso a resposta né pra gente conseguir fazer essa dosagem entre cooperação e evitar a corrupção é a resposta dos autores é uma forma de tripartismo que é essa orientação teórica proposta por eles e o que que é o tripartismo né o tripartismo ele é um processo em que os DIPs que são grupos de interesse público relevantes chamados em inglês de PIGs public interest groups tornam-se o terceiro ator de pleno direito no jogo da regulação então eles não só são ouvidos eles não só tem algum espaço eles de fato atuam na regulação eles tem um papel muito importante pra impedir a captura e a corrupção porque eles poderiam se tornar agentes que chegam a punir diretamente as empresas ou aplicando metanormas no sentido de que se o regulador não pune eles iriam punir né o regulador caso ele não puna então é um olhar bem forte com certeza assim hoje em dia olhando o cenário da regulação da segurança de barragens acho muito difícil a gente chegar a partir do modelo que temos num tripartismo dessa forma mas que é uma visão interessante de como a gente poderia evoluir pra chegar nisso né e como a regulação já evoluiu tanto de uns anos pra cá por que não a gente conseguir começar de pouco em pouco a trazer essas ideias e modelos e começar a implementar de fato uma responsividade bom agora trazendo aqui uma 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 um trecho né do do livro que a ideia fundamental por trás do tripartismo é transcender transcender a noção liberal superficial de que tudo que você precisa pra fazer pra resolver os problemas é conceder os direitos isso é uma coisa que até já falei anteriormente não adianta de nada conceder o direito além de conceder o direito o Estado pode conceder a tomada de decisão real dando poder pras partes mais fracas e fornecendo inclusive recursos e meios pra que elas possam contratar consultores tecnicamente competentes que aí seria um perfeito essa visão seria perfeita no caso das barragens porque como a população é leiga como que eles vão avaliar tecnicamente esses laudos super complexos mas aí eles teriam recursos pra contratar consultores e fazer também um outro olhar nessas consultorias externas nessas inspeções né e ajudar efetivamente o regulador então o tripartismo ele pode acontecer de três maneiras básicas que eles colocam né com acesso a todas as informações disponíveis pro regulador só que aí eu acho que a gente teria que voltar um pouco mais no caso da regulação de barragem porque na verdade eu acho que teria todas as informações disponíveis do empreendedor e não do regulador porque a gente viu que o regulador não tem todas as informações então teria que ser até um pouco mais profundo e ir lá em todas as informações do empreendedor né ter um assento na mesa de negociação com as empresas e um poder de processar sob o estatuto do regulador então nesse na teoria ideal de fato a gente destravaria as salas onde a regulação é feita onde a regulamentação é realizada pra que o DIP de fato atue como um ente regulador e aí é na sistemática em rede né onde a gente procuraria onde há parceiros de rede melhores posicionados do que o próprio regulador pra cobrar as prestações de contas de um regulado quem melhor do que a própria população interessada atingida quem melhor do que órgãos ambientais pra cobrar do dos das empresas a manutenção da segurança né então o número crescente de parceiros em rede pode induzir uma pressão maior do que a empresa do que ao próprio regulador o que diminuiria inclusive a mobilização do regulador que não tem tanta capacidade operacional é uma coisa que eu achei interessante de trazer é que assim uma forma talvez agora um pouco mais real de como que o DIP atuaria é por meio de boicotes de consumidores a empresas no caso a manutenção é um pouco complicado porque a gente tem minério em tudo né até na tinta que a gente pinta a parede tem minério então assim é um pouco complicado fazer boicote a empresa de mineração mas trazendo a público erros e acertos que eles chamam de naming e shaming talvez seja uma forma muito interessante de apontar o dedo porque aí sim a empresa sofreria no mercado talvez né com consultorias externas contratadas pelos 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 DIPs de sérias como a Stratract Belt que são contratadas que são contratadas pelas empresas de trazer a público erros e acertos né o negócio isso é muito caro também então teria que ter altos valores envolvidos e aí eu já não sei como que de onde que viria isso porque o governo não tem condição de bancar essas consultorias né e outra forma interessante também de se resolver essa questão é litigando em nome dos próprios representados então trazendo litígios a partir das informações trazidas e dos dados coletados de ah vamos cobrar a empresa nesse sentido né e até de uma forma jurisdicional mesmo então é para a teoria considero-se que as ONGs que são estruturas mais organizadas né são essencialmente importantes certo bom e por que 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 essa essa regulação essa forma de pensar a regulação seria interessante para países em desenvolvimento porque eles têm uma uma estrutura social política burocrática com melhor menor quantidade de funcionários eles têm menos noção de como lidar com abordagem responsiva e aí a partir justamente dessa dessa desse déficit de atuação seria interessante você trazer outros atores né porque a partir daí você consegue ter vários olhares várias capacidades de mobilização de mobilização social por mais que um país em desenvolvimento seja seja bem menor do que em desenvolvidos você pode trazer até como que fala a ONGs de fora né que vejam esse olhar também não só pequenos movimentos né mas sim trazer tentar essa interação com uma rede maior global porque essas empresas são em geral que tem grandes barragens são globais né então o que eles o que eles propõem o que a gente propõe aqui nesse artigo é que os países deveriam escalar menos intervenção e mais em cooperação com os reguladores não estatais que é essa a proposta né a rede de governança é um caminho para solucionar esse problema de enforcement de que as empresas não estão sendo estimuladas e não tem inclusive agora se falando em intervenção em punição suficiente para elas né é uma capacidade de enforcement bem baixa mesmo então para que a gente consiga aplicar né e fazer a conjuntura desses nós de governança público privada inclusive híbrida é necessário ter autonomia suficiente para que outros nós não sejam dominados por outros então ele traz uma série de mecanismos de como esses nós podem ser controlados controlados não mas articulados de forma que um controle o outro e que não haja também uma outra forma de corrupção bom aqui é um exemplo né de um escalonamento em rede então aqui a gente inicia com a autorregulação em primeiro lugar e aí se a autorregulação não é suficiente você parte para uma regulação em rede com dois parceiros isso não é suficiente você vai subindo na pirâmide com mais e mais parceiros a fim de pressionar essas empresas a cumprirem com os regulamentos então e por que que ele vai escalonando dessa forma porque atores mais fracos eles podem se fortalecer com trabalho em rede com outros atores mais fracos se você não conseguir uma rede muito sólida aí você vai precisar de vários atores fracos em conjunto para que eles consigam de fato ter mais poder uma capacidade de influenciar maior do que os poderes corporativos então o que a conclusão do artigo é que há sim abertura para a aplicação da teoria ancorada em rede de governança e com o objetivo de aprimorar o desenho regulatório mas que antes para isso a gente precisa ter uma atuação regulatória mais próxima estruturada no primeiro passo no primeiro momento antes mesmo de se pensar é um terreno fértil mas a gente precisa antes começar a ter pelo menos o mínimo de comunicação de transparência então os órgãos aqui que eu elenquei como possíveis da rede seriam as defesas civis órgãos ambientais ministério de energia confia creia comitê brasileiro de barragem ONGs defensoras de meio ambiente e direitos humanos prefeituras populações atingidas enfim já foi comentado mas primeiramente de uma forma gradativa a gente tem que começar a fazer um estímulo a cultura de abertura de dados sobre a gestão dessas estruturas primeiro momento estimular a transparência educação e a comunicação para depois começar a se pensar de fato em uma responsividade então obrigatoriamente para se materializar a governança nodal deve-se fazer essa transição para uma comunicação em abertura para a teoria responsiva a instituição de mecanismos de participação seria uma estratégia coerente e aqui para o caso de barragens de rejeito também e aí a gente fala do MAB que é o movimento dos atingidos por barragens que é uma associação das pessoas atingidas por todos os tipos de barragens que existe desde a década de 80 eles são bem articulados eles estão em várias mesas de debaixo tanto no congresso no TCU no Ministério Público e eles têm um pessoal bem por dentro dos assuntos que já viveu rompimento de barragem de água enfim em todos os estados eles têm representantes então esse pessoal em conjunto com as ONGs os representantes dos atingidos por barragens e as ONGs poderiam ser sim uma rede de governança bem interessante para a gente começar a pensar nisso então eles poderiam então cobrar a implementação de recomendações da manutenção então quando uma consultoria externa recomenda empreendedor você tem que fazer isso e isso para garantir a segurança dessa barragem eles poderiam ter esse olhar eles são os maiores interessados apontar as falhas então fazer o naming shaming apontar o dedo e trazer a público a empresa não está cumprindo a empresa tem essas informações e não passou fazer essas vezes também e exigir a abertura dessas informações é uma forma que eu vejo de como eles poderiam contribuir nesse caso e aí trago então para finalizar uma frase que eu achei bem interessante do professor de que o cidadão no estado regulador é uma engrenagem essencial e uma força motriz necessária à implementação do interesse público mediante coparticipação na prestação de atividades socialmente relevantes que prestação de atividade socialmente relevante nesse caso de atuar como um DIP não propriamente dito na teoria mas como participando dessa mesa de negociações e apontando erros cobrando e tendo acesso primeiramente a essas informações para fazer tudo isso então por fim o que o que a gente traz para como reflexão é que a segurança de barragens carece de um debate mais maduro e que somente seria possível de ser aplicada a teoria e um escalonamento dos nós de governança em um momento posterior ao desenvolvimento primeiro de uma cultura de educação de comunicação e transparência Bom muito obrigada espero não ter ultrapassado o tempo tentei controlar aqui fica aí o meu contato então se alguém tiver alguma dúvida ou quiser fazer algum questionamento eu estou à disposição Muitíssimo obrigado a doutora Gabriela foi uma excelente exposição isso mostra muito como que o órgão de controle avalia diversos aspectos de uma ocorrência e principalmente de como que é a cultura regulatória de um setor eu fiquei impressionado com a referência sua a uma frase do do regulador no sentido de que eles aplicavam fiscalização responsiva acho difícil não sei de onde veio exatamente essa não sei o que ele dizer com isso exato porque efetivamente é muito difícil encontrar esforços responsivos e mais difícil ainda evidentemente num setor em que a agência é tão nova mas enfim é 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 atraente é o termo né responsividade para ser utilizado nesses termos né e e essa questão que foi colocada né de como que redes de governança regulatória né podem realmente apoiar a regulação ela foi muito bem contrastada com a com os os achados né das auditorias mostrando como que não basta simplesmente entregar é determinar que se contrate terceiros né como se os terceiros fossem trabalhar no sentido desejado pelo regulador né é esses terceiros precisam ser acreditados né credenciados né organismos credenciados como existe em outras áreas principalmente nas áreas de de tributária e e e e de controle sanitário né costuma-se ter algum tipo de credenciamento do laboratório para que ele possa ser habilitado né reconhecido pelo poder público de alguma forma e não simplesmente escolhido no mercado né porque evidentemente isso gera vários problemas né mas enfim eu tinha tem várias várias questões que surgem né com a exposição tão rica que foi tem uma pessoa que está com a mão levantada vou passar então a palavra ao Lucas Dias Machado por favor Boa noite me escutam bem sim pois bem é minha pergunta é a seguinte é no âmbito nacional foi exposto com muita maestria até a atuação da agência nacional de mineração assim como também destacou-se as limitações operacionais desta instituição agora quanto ao papel dos estados como você vê a atuação destes entes atualmente após os eventos traumáticos passados né e estamos caminhando para uma cooperação entre os entes é isso obrigada obrigada pela pergunta Lucas é interessante a pergunta é realmente assim olha a gente tem dificuldade na comunicação entre os próprios entes assim órgãos e entidades no governo federal né que está entre municípios que muitas vezes são municípios bem pequenos e estados né então assim a interlocução ela ao longo dos anos ela melhorou muito mas a gente ainda tem uma dificuldade dessa comunicação especialmente entre as defesas civis que são órgãos muito importantes né eles criaram um sistema de defesa civil eles fizeram uma série de eventos e seminários a fim de compatibilizar essas atuações mas assim não não eu não conheço tão bem a atuação dos estados porque o tribunal atua mais na esfera federal né unicamente na esfera federal mas o que eu posso te afirmar é que até mesmo entre por exemplo o órgão ambiental e a agência de mineração você não tem uma interlocução então eu imagino que a interlocução entre a agência e o estado ela seja um pouco também difícil mas a agência ela tem unidades em todos os estados que tem barragens né então eles tem diretorias superintendências hoje em dia nesses estados e a atribuição do estado ela não é tão relevante no caso dessas grandes barragens porque a gente está falando aqui de grandes barragens né esse sistema é só para barragens que tem uma classificação mais elevada mesmo de dano potencial e tudo mais as pequenas barragens aí já é controle não é da da agência mesmo né mas essas grandes barragens que um barramento inunda estados você você tem um controle princípio mesmo da agência não sei se consegui responder sua pergunta qualquer coisa fica à disposição esclareceu sim obrigado uma outra questão né que me chamou muito a atenção foi que mesmo quando a agência ela se propôs a mudar o formato de regulação né para envolver a população ainda adotou modelagem de comando e controle né no sentido de que determinou que o regulado realizasse evento para a informação da população então a preocupação é sempre com um passo procedimental mas não com o resultado né dali não se tem nenhuma notícia se efetivamente aquela população foi instruída mas desde que a empresa tenha cumprido aquela etapa né ela cumpriu aquela aquele mandamento né então toda a questão de avaliação do resultado né da política pública acaba sendo prejudicada por essa nossa insistência né em sempre adotar modelagem de de controle e de comando sem uma preocupação com os resultados né e no final das contas você a partir do momento que você institui isso em norma a agência tem que fiscalizar e a agência não tem capacidade de fiscalizar isso então acaba que pode ser um assim interessante ok mas pode ser inócuo né porque de fato você vê imagine aquela população ali que foi afetada em Brumadinho Mariana eram pessoas que não tinham né eles viviam ali muitos da pesca viviam ali eram agricultores né então pessoas que não sabiam nada de barragem que não eram que não viviam da mineração né então a partir do momento que você tem essa população em um patrimônio cultural histórico ali abaixo das barragens por exemplo a gente tem em Congonhas uma barragem que se ela romper ela acaba com a cidade histórica né então assim a gente teve uma época que as barragens foram construídas hoje em dia não é não é mais permitido a política ela deu uma travada nessas construções muito próximas de cidades né assim mas a gente tem estruturas abandonadas e essa estrutura inclusive é abandonada a empresa era uma empresa acho que norueguesa foi embora e hoje em dia quem cuida é o poder público então a gente fica à mercê mesmo das empresas muito bem eu queria passar a palavra ao Cássio Juliane para a sua questão boa noite professor obrigado queria agradecer a Gabriela dar os parabéns a posição muito intuita clara a boa de acompanhar então só deixar os parabéns eu tenho na verdade você comentou dessa questão dos incentivos para os agentes né então se você pensar talvez lá em 2010 ou 11 se você perguntasse que a Vale era digamos assim relapsa com a segurança das barragens qualquer pessoa fala não ela tem ação em Nova York ela segue a lei tal regulação tal de jeito nenhum aí veio aconteceu o Mariano aí depois não agora resolveu foi uma falha aí veio uma brumadinha né então e assim tudo na mineração Minas Gerais lá a pergunta que eu tenho é o seguinte nesse contexto aí pode ser com base nos acordos do tribunal que você trabalhou ou com base no seu trabalho no seu artigo né que você investigou essa questão depois por exemplo chegou a ser avaliado porque por exemplo as barragens do setor elétrico você não escuta digamos notícias de problemas pelo menos em barragens grandes né qual que é a diferença de claro que assim tem uma coisa óbvia se romper a barragem o gerador não consegue gerar energia então ele vai quebrar o caixa dele é isso com várias usinas inclusive a Tractibel que você citou é a operadora de usina só mudou o nome então assim existe alguma diferença chegou a ser investigado se tem mais incentivos por trás porque que o pessoal da mineração tem um comportamento e o pessoal talvez de barragem hidrelétrica tem outro é então é porque a barragem de hidrelétrica se ela tem algum problema ela quebra a empresa assim a empresa não vai conseguir gerar energia né a geradora a barragem a barragem de rejeito é barragem de lixo então ela já teve todo o lucro rejeito é lixo né é assim é o que sobra ela já minerou e ela tá jogando o lixo dela na barragem então assim no final das contas é um gasto que a empresa tem de produção mas que não tem retorno nenhum pra empresa assim é simplesmente rejeito né então eu acho que isso talvez seja uma das coisas principais a gente teve alguns problemas com barragem de água a gente tem algumas barragens de usos múltiplos né de amazenamento de água que a gente teve alguns casos antigamente mas as barragens de rejeito elas são barragens formadas de rejeito de lama então elas são estruturas mais instáveis também eu acho que assim eu não sou técnica da área mas o que eu percebo é que elas são estruturas por exemplo essa barragem amontante ela era rejeito sobre rejeito e se você via a barragem ela era praticamente grama assim ela não tem uma estrutura um barramento ali que nem aquelas barragens de energia né tem outras hoje em dia se tem outras outras técnicas né bem mais seguras e tudo mais até sem rejeitos líquidos né mas essas amontante elas são estruturas antigas de lixo e que não tiveram controle nenhum e nem projeto executivo então eu acho que o principal motivo é assim é isso assim porque você pega a Vale a Vale tem total condição e tecnologia para saber que uma estrutura dessa iria abaixo né assim e ela sabia né o outro ponto que eu ia perguntar desculpa eu vou desculpa mas é rápido é que a Vale passou por dois desastres e está lá com lucro lá em cima mas assim eu imagino que ninguém faça seguro de barragem não sei se existe isso seria uma solução viável para esse setor específico teria alguém disposto não sei de alguma forma a fazer o uso dessas instalações esse é esse é um assunto bem debatido assim está em pauta eu acredito que inclusive deve sair alguma coisa sobre seguro mas é complexo seguro é um assunto complexo não é uma discussão assim que você pode colocar sem de fato você ter um amadurecimento do setor e das seguradoras sobre sobre a implementação de seguro assim porque você pode o tiro pode sair pela culatra sabe então mas tem sim essa discussão eu só realmente não sou especialista nessa questão dos seguros mesmo das barragens mas eu sei que tem acho que se você quiser eu posso pesquisar e te passar essa discussão porque ela é bem atual mesmo não precisa se preocupar mas obrigado viu Gabriel obrigado muito bem agora eu queria passar a palavra ao Alexandre Kenji boa noite boa noite dá pra escutar sim boa noite Alexandre boa noite obrigado pela apresentação eu não conhecia muito bem a atuação da ANM eu achei muito interessante saber como que vocês atuaram são dois pontos dois pontinhos o primeiro é você mostrou um gráfico que coloca o nível de corrupção e acho que eu não me lembro o que era exposição a fraude e corrupção isso isso aqui lá tá no seu artigo eu fiquei muito curioso pra ter uma acessão não na apresentação você vai ver quando o professor disponibilizar tem lá o acordo do tribunal que eles fizeram a gente tem uma secretaria de controle de combate à corrupção e eles usaram uma série de referenciais técnicos lá tem um mapa eu esqueci o nome específico disso eu não me recordo lá tem todas várias agências lá né é tem tem FNDE não é só agência não aí eles a partir desse desse cruzamento aí de informações que eles levantaram por anos eles fizeram esse mapa de exposição a fraude e corrupção e a NTT e a NM estavam muito mal colocados é mesmo é professor depois eu vou querer esse gráfico aí quero dar uma olhada tem um acórdão lá e aí você consegue ter acesso ao estudo todo a fiscalização o segundo ponto você estava falando de um ponto bastante interessante da fiscalização e você falou assim não adianta ficar colocando um monte de grana ou muito recurso na fiscalização simplesmente não tem como lidar com todos os problemas que acontecem você mencionou sobre a fiscalização participativa né creio que o que deu para entender é que você faria com que os agentes além do regulador do regulador tem alguns outros agentes que também sejam de interesse né por exemplo poderia estar lá dentro né então aí são dois pontos né primeiro tem o pessoal você já viu o interesse no pessoal participar desse tipo de processo segundo assim eu não sei muito bem sobre a regulação do setor de mineração mas eu suponho que seja bastante complicado que tenha suas nuances né e aí a pergunta vem é se se esses pessoal né que queria participar porque a gente também pode estar falando também da do processo de decisório de participação decisória também né no caso das reguladoras tem tem audiências tal mas uma coisa que eu eu imagino é que é de tão complicado que é o assunto às vezes o pessoal não consegue fazer muita contribuição relevante né e aí só consegue dar contribuição relevante sem aquelas pessoas que são dos mesmos que são especialistas que são lá no setor e eu imagino que que isso pode estar acontecendo também pode acontecer também por exemplo em situação de fiscalização participativa aí são esses dois pontos o que você acha sobre isso não eu concordo plenamente com você assim é é é um assunto extremamente complexo que no Brasil inclusive temos poucos especialistas é a gente tem algumas empresas e alguns técnicos capacitados a nível de poder fazer e dar uma declaração de estabilidade não é à toa que Tractbell e Tubes são empresas bem grandes é mas assim em relação a essa dificuldade técnica o que a teoria propõe é que além de conceder o direito também teria que se dar aos meios né então assim eles também teriam que ter condições de contratar essas consultorias para fazer o batimento né dessa dessa informação prestada pela agência e eu percebo sim uma 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 em todos os as oportunidades que eu tive de entrar em contato com as ONGs e com o MAB que é um movimento bem bem ativo que são o movimento dos atingidos que é o movimento dos atingidos por barragens eles exigem muito essa comunicação eles falam que as empresas não se comunicam que eles não sabem nada que está acontecendo eles têm um barramento em cima da cabeça deles e eles não têm noção do que está acontecendo então assim é por isso que eu também bati na tecla de que simplesmente não é sair dando a informação porque senão as pessoas vão ficar desesperadas desnecessariamente né porque elas não vão saber o que aquilo significa então assim para a gente chegar numa 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 formatação de que a teoria propõe lógico que teria que ter uma evolução gigante do sistema regulatório mas que inicialmente a gente poderia iniciar né com o primeiro trazendo essas informações seria o mínimo a gente ter essas informações da empresa de que no reporte da inspeção diária do técnico dela ela ela colocou o surgimento o surgimento de agência como seis e no reporte da agência ela colocou como zero assim então é o mínimo né pelo menos para agência eu não sei como resolver como que poderia resolver isso né então eu acredito que só com outros olhares mesmo porque só com o olhar da agência ela não vai conseguir então a gente assim eu não tenho uma solução para isso mas eu acho que a gente pode começar a refletir nesse sentido e trazer isso para a mesa de discussão né foi um primeiro artigo com essa proposta mas eu acho que tem um terreno super fértil aí para pesquisa de como que isso poderia ser feito inclusive como que isso é feito no exterior né porque inclusive a gente tem acidente sério de barragem no Canadá que é um país extremamente desenvolvido e minerador sei lá em 2016 também não é muito atrás né então a gente tem esses problemas mesmo na Austrália é um país extremamente minerador Canadá então poderia trazer um pouco dessa contribuição internacional também que eu ainda não cheguei a esse nível de pesquisa só desculpa isso me fez ocorrer existe alguma coisa que é equivalente ao conselho de consumidor nesse setor da mineração não né eu saiba não é bem incipiente o setor assim é basicamente empresa e regulador assim entendi entendi tem um comitê de barragem que é formado por engenheiros mas eles são mais de pesquisa mesmo assim ok obrigado nada uma curiosidade né que o o início da regulação responsiva foi justamente sobre mineração no caso de carvão né não de barragem né mas em minas de carvão em acidentes em minas de carvão na Austrália né e ele foi origem pré livro de 1992 foi a tese do John Braithwaite né sobre a questão da de porquê que as mesmas regras aplicadas a várias empresas né algumas aconteciam os acidentes e morriam né pessoas e outras não né e a conclusão era justamente essa né de que não bastam as regras não basta acreditar nos procedimentos é necessário também internalizar mecanismos que façam com que a empresa se esforce em melhorar em criar soluções e que possa acompanhar a dinâmica dos dos acontecimentos bem eu acredito que nós chegamos ao fim foi muito interessante é um tema muito complexo né eu fiquei curioso sobre a questão dos 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 anistiados né que você disse tem até uma avaliação do TCU sobre isso isso a gente fez um acompanhamento esse problema também mas é é um é um é uma área realmente complexa né e interessante saber como que no Brasil né que é uma potência de de mineração é como que a agência ainda é um é primeiro tão recente né e e advinda de um departamento que nós que moramos em Brasília sabemos da situação do prédio deles né que eles tinham se não me engano no ano do acidente a defesa civil tinha condenado o prédio do departamento tinha dado um tempo para eles saírem do prédio porque corria risco então é é é um pouco você fica meio aéreo assim é surreal assim porque o setor de mineração é são as maiores empresas do mundo praticamente assim e olha o controle que a gente tem né então é bem difícil muito bem então eu queria agradecer novamente a presença da doutora Gabriela Faria Zabu Ayurraj foi muito interessante muito importante essa temática e eu passo então a palavra a ela para que ela possa encerrar com as suas palavras de despedida eu queria agradecer mais uma vez professor a todos que perguntaram agradecida pela pela contribuição pelo debate espero ter trazido um pouco de informação e talvez um pouco de indignação sobre sobre essa essa a segurança de barragens no Brasil né é um tema muito interessante eu tenho realmente um gosto enorme por ter trabalhado fiscalizado esse setor porque realmente como a gente já comentou aqui várias vezes é gigante a gente move muito dinheiro são empresas enormes e a gente teve dois acidentes recentes então a gente precisa refletir bastante e fica aqui minha instigação para vocês quem quiser estudar esse setor vá em frente porque tem muito assunto tem assim é muito fértil e a gente aqui no Brasil não estudou tanto ele a gente vê muito telecom né vê muito transportes enfim a energia mas a mineração eu sinto que ainda falta tem muito espaço assim então aqui também minha apresentação por fim eu gostaria de finalizar estudem o setor e acho que traria traria muita muita coisa interessante para para quem tiver com com essa vontade de entender melhor e poder contribuir é isso boa noite e muito obrigada mhm